O que é que eu tenho que ganhar dinheiro? Mas com nove anos surgiu a curiosidade de saber como que o povo que tinha muito dinheiro fez esse muito dinheiro. Então eu simplesmente fui lá, olhei a lista das pessoas mais ricas do mundo e tava lá Jeff Bezos, Warren Buffer, todo mundo e eu falei, cara, eu vou pesquisar a vida de cada um deles, eu vou ver o que eles fizeram. E aí eu olhei um pouco do que cada um tinha feito e falei, o que eu posso colocar isso na minha vida pra que um dia eu possa chegar lá também? E eu vi que todo mundo investia, todo mundo empreendia, todo mundo ia por essa linha, inovava às vezes e tal. E eu falei, pô, legal. Aí eu comecei a pesquisar mais. Aí eu vi os vídeos no YouTube, conheci bastante gente, li uns livros e tudo mais. Com nove anos? Com nove, dez anos mais ou menos. Aí com dez anos, depois que eu tinha estudado bastante e tal, eu falei, pô, mas não adianta nada também eu só estudar e eu não colocar em prática. Então eu comecei a investir na bolsa com dez anos e aí com que dinheiro, né? Porque meus pais eles não me davam dinheiro, então o dinheiro que eu tinha foi basicamente de eu ter pegado um pouquinho ali que eu tinha guardado. Sei lá quanto que era, não era muito não, devia ser tipo uns cinquenta, sessenta, setenta reais. E isso com a supervisão dos seus pais? Aquelas. Porque, ó, a parada foi assim, a primeira vez que eu fiz dinheiro foi vendendo chiclete na escola. Eu falei, pô, eu preciso de dinheiro, então o que eu vou fazer, ó. Na minha escola não pode vender chiclete, por algum motivo a cantina não vende. Falei, velho, mas todo mundo gosta de chiclete. Eu vou vender e é isso. E também eles vendiam bala muito caro, então eu falei, vou vender bala por mais barato e tranquilo. E aí eu cheguei lá, eu comprei bastante chiclete, bastante bala, comecei a vender, fiz um dinheirinho. Depois eu cheguei a vender livro na escola, vendi até suco na minha escola, numa feira que a gente tinha feito lá. E aí eu consegui arrecadar ali mil e quinhentos reais. E aí com esses mil e quinhentos reais eu comecei a investir com dez anos. E aí, enfim, fui investindo e tal. Fui consumindo mais conteúdo, aprendendo. Quando eu tava com onze, de onze pra doze, assim, faltava coisa de duas, três semanas pra eu fazer doze anos, eu comecei a produzir conteúdo na internet sobre investimentos, né. Falei, pô, eu quero ensinar essa nova geração porque eu sei que quando eu tô na escola, assim, eu não vejo ninguém falando disso. Só que eu sei a importância que é, né. Porque, pô, a gente sabe que quem começa a investir e poupar dinheiro cedo consegue se aposentar com uma qualidade de vida muito melhor e muito mais cedo também. E às vezes até consegue começar a trabalhar por gosto e não só por dinheiro, que é uma coisa extremamente importante. Então eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo. Além de, obviamente, eu ver um potencial de mercado, porque eu não via nenhuma criança falando disso. Eu falei, pô, eu posso crescer e me destacar e eu também fazer bastante dinheiro com isso. Beleza. Comecei a produzir conteúdo aí com onze anos e deu muito certo, muito rápido, porque eu consegui contar com a ajuda de algumas outras pessoas ali da área também. Então, o investidor da depressão foi um cara que me divulgou, assim, no começo. Aí aconteceu do Breno Perrucho também. Ou seja, players de finanças começaram a olhar pra você e falaram assim, cara, olha o moleque de 13 anos, pô, vamos puxar, vamos ajudar, vamos contribuir. Mas como é que era o papo, o seu papo? Porque, obviamente, eu resgato em todo mundo que está assistindo, né, a maioria extensa aqui das pessoas, ó, lembram dos seus 13 anos que nem eu, né, lá atrás. Os ouvintes aqui do podcast, mas eu lembro que na minha época, quando eu tinha, por exemplo, 13 anos de idade, e até o relato, essa passagem não seja foda, como quando eu comecei a vender coisas na escola, vendas não era um negócio legal, era o contrário, cara. Meus amigos tinham vergonha de mim. Quando eu oferecia alguma coisa pras meninas, então, meus amigos, pô, Caio, para de oferecer pras meninas, cara, vai achar que tá quebrado. Pô, aconteceu isso comigo, velho. Vai achar que tá tudo fudido, sabe? Complicado. Então, como é que foi pra você? Como é que está hoje? Como é que tá? Porque eu tenho essa curiosidade até, porque eu descolei há muito tempo, né, descolei. Como é que está, por exemplo, hoje, dentro da cabeça de um adolescente, é legal hoje falar de grana? Como é que tá isso? O assunto tá aquecido? A galera não quer nem saber? Só quer saber de bagunça? Como é que tá hoje? Óbvio que hoje em dia tem muito mais gente. Então, óbvio que tem muita gente que vai pra aquele caminho onde a gente acha que é o único que existe, de gente que quer só ver dancinha, só gravar dancinha, só fazer esse tipo de coisa assim. Só que, na verdade, a gente tá numa geração das pessoas que querem fazer as coisas acontecerem. Tem a rapaziada que não quer, que quer ficar o dia inteiro sem fazer nada? Tem. Só que, por incrível que pareça, é a grana de minoria. É que a gente não fica sabendo da rapaziada que realmente quer fazer acontecer. Só que o que acontece é que... Acho que um dos motivos pra eu me destacar na internet é o fato de não ter alguém que a pessoa possa se ver nela, naquela pessoa que tá produzindo conteúdo. E o conteúdo, muitas vezes, né, que eu, por exemplo, você vai falar, o Primo Rico, o Breno faz, são conteúdos que dá pra você entender? Até dá. Só que uma pessoa que é extremamente iniciante, uma pessoa que é muito jovem, ela não vai conseguir, às vezes, entender tão bem. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Tanto que eu comecei a produzir conteúdo, eu falei, pô, eu acho que eu tenho um grande mercado, porque eu sou criança, vai ser um grande destaque, mas também porque eu vou conseguir conectar com as pessoas, eu vou conseguir me comunicar de uma forma muito mais simples, de uma forma que a pessoa consiga entender. Então, hoje em dia, o povo está indo, sim, atrás desse conteúdo. É legal falar dinheiro, só que, ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que zombam e fazem esse tipo de coisa. Eu lembro que, antes, né, de eu começar a produzir conteúdo e tal, eu falava de bolsa, eu queria falar disso com meus amigos, chegava a ter uma brincadeira, uma zoação. Qual que é a zoação? Qual que é o tipo de zoação? Olha, eu falava, tipo... Que nem eu, na minha época, por exemplo, quando eu sempre fui moleque vendedor, era esse estigma, né, de... Ah, vai ser chato, vai incomodar, pô, parece que tá quebrado. Vender a coisa de quem tá precisando de ajuda... Vender a coisa de ajuda.